Fala galera, Marcos da área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de last. Bom, tropa, tamo indo aqui agora com os partidos novos, vamo ali raidar uma base aqui, que é o vizinho deles, né tropa? A base lá tá metade de ferro, metade de steel, tá galera? Na verdade é um jarvãozinho, só que tá em frente de Bomb Shooter. A gente imagina que vai ter loot, tá galera? Até porque é em frente de Bomb Shooter, tá galera? E ali é cartão roxo, tá? Então a gente espera que esteja loot bom ali, né tropa? Porque o cara fica marcando a sala de cartão, esse tipo de coisa. Então ali, como ali é sala roxa, o cara fez bem em frente, pode ter loot bom, tá tropa? Bazuca, esse tipo de coisa, tá? Nessa segunda civilização, galera, você já consegue também achar QBZ, M762, enfim, essas armas boas, tá galera? Você consegue achar dinamites, consegue achar explosivos, você já consegue achar as coisas boas, tá? Você consegue achar até mesmo roupa de steel, galera. Apesar de dar as roupas você não conseguir aprender, né tropa? Mas, na hora de você achar ali, na hora de você trocar PVP com alguém, com certeza você vai sair ganhando, né tropa? Se você não for tão ruim de PVP, tá? Então aqui tem umas forjas, mas aqui atrás tá de ferro, galera. O cara começou a upar, aí faltou steel. É, o teto é todo steel. Pelo teto não dá não, tropa. Aqui, galera, se a gente for pela parede aqui, ó, vai dar 65 dinamites, tá? Porém, tem uma parede ali atrás que tá de ferro, ó. Então se a gente raidar, e as duas, se a gente raidar nessa parede, vai gastar 13 dinamites. E depois tem mais duas portas de steel, galera. Então compensa mais se raidar a parede de ferro e depois as duas portas de steel. Você vai gastar 53 dinamites, tá? Vai ficar bem mais barato que você gastar 65, né, partilhosa? Ah, beleza. Beleza, faltou, acho que uma ou duas, faltou uma. Sobe. Beleza, subiu. Vai ter mais seis aqui, deixa eu colocar logo aqui. Tô quebrando a cama aqui, né, bem. Nossa, tem um... Tá fabricando, vai demorar um pouquinho pra fabricar, galera. Vamos colocar esses daqui enquanto fabrica as outras. Beleza. É um pouquinho que demora, é, explodir. Ah, valeu. Mesmo que você tá precisando que ela explode rápido, galera, ela demora. Aí quando você tá ali, é, esperando, tá perto da bomba, ela vai explodir uma vez só. Principalmente bomba-olha, né, tropa? É o que mais acontece isso. Você morrer na própria bomba. Ah, velho. Beleza, quebrou-se. Aí, galera, agora a gente... Cada porta dessa aqui é 20 dinamites, tá, tropa? Pra quem não sabe. Ih, o Deus do céu, cadê o loot? Ave Maria. Meu pai amado. Meu Deus do céu. Mestre, mister prejuízo. Ah, platina desgraçada. Eu odeio o platina que fez essa base, tropa. Ah, mas eu odeio. Não, mas aqui tem baú, ó. Aqui deve ter loot. Deve ter loot, não. Tem que ter loot aqui, né, tropa? Porque senão, lascou-se. Platina miserável. Eu odeio o platina que fez essa base, tropa. Odeio, odeio, odeio. Eu tenho 17, 17. Pronto. Vou colocar lá o tubo. Beleza. Ah, mano. Ah, Maria quebrou até a estante do platina aqui, ó. Vai faltar duas. Faltou, acho que duas ou três ainda, tropa. Vai faltar três. Esperamos fabricar aqui rapidinho. Beleza. Explode, explode, explode. Ah, bama. Aí, faltou uma. Pronto. Agora já foi. Tomara que tenha loot, né, galera? Eu acho que isso tem que ter. Esse quebrou-se. Trancar isso aqui pra não fabricar. Tem bomba óleo aqui. Beleza. Ah, bama. Clodiu-se. Entra, patina. Entra rápido. Eu tenho que trancar aqui, bem. Beleza. Pronto. Agora vamos dar uma bisoiada no loot, né, tropa? Nossa senhora. Tinha quase estilo no gabinete, tropa. Já ia entrar em DQ, essa porcaria. Ah, não. Meu Deus. Socorro. Galera do céu. Ah, mas eu acho o dono dessa base. Eu vou até olhar na rodada de guerra e ver se tem alguém comentando alguma coisa. Ah, não. Eu acho o cara que fez isso daqui. Meu amigo. Eu faço um muro do tamanho do mapa em volta da base dele, tropa. De raiva. Bom, galera. Agora aqui, como eu já vou sair do servidor, né, tropa? Eu vou... A gente vai começar a trocar o PVPzinho com os Platinoscis aqui. Falei, não, vamos procurar PVP. Que eu já vou sair do servidor. Vai dar final de semana. Não vou jogar. Então, vamos ficar aqui trocando PVP, tropa. E gastando o loot, né. E acabamos nos encontrando essa base aqui. Meio aleatório até, na verdade, galera. Quem estava procurando qualquer base que fosse, que a gente encontrasse na frente. Aí apareceu essa base desses Platinoscis aqui. E a gente vai trocar o PVP com eles. Atinha. E o Platinoscis me mata aqui, ó. Um, dois, o liberador morreu. A bosta. Atinha esse peitófalo, bem. Coitado. Ele fica lá na quininha, ó. Qualquer lugar que você mira nele, você só aperta na cabeça, ó. Toma, toma. Aí, agora acertei no corpo. Mas se ele ficar ali do jeito que ele tá ali, vai se tomar só na cabeça. Olha o outro ali, ó. A gente já vistei ali. Ah, morreu. Bom, galera. Vou apavorar um pouquinho desses Platinoscis aqui. O que eu vou fazer? Vou falar pro Platinoscis ficar aqui esperando. Vou lá na base buscar dinamite. Vou trazer umas 13 ou 14 dinamites, galera. Só pra quebrar umas portas mesmo. Vamos raidar não. Vamos quebrar só umas portas mesmo. E... Só pra apavorar os Platinoscis, né, tropa? Trocar combustível, beleza? Acelera, velho. Acelera. A gente já avorta aí, viu, Platinoscis? Já avortando aí. Estão apavorados, já que nós... Pensando que nós vamos raidar. Então eu vim aqui na base pra buscar uma... Ah, o outro carro tá aqui. Eu tava procurando outro carro, tropa. Eu até esqueci de olhar no mapa, na verdade, onde que tava o carro. E essa aqui é a base principal, tá, galera? Que eu tava jogando mais os Platinoscis. Eu acho que eu não sei se eles tão pro trabalho, né, galera? Eles não tão logando mais. A base tá pra entrar em decay já também. E eu acho que vai cair em decay essa base, galera. Que agora eu vou sair do servidor. Se eles não logarem e colocar a ferro no gabinete aqui, vai cair a base. Vou colocar a musiquinha pra tocar aqui. Beleuza? Musiquinha a gente se escuta de longe, velho. Aqui, como a base tá perto da Trade Zone, se o cara vir aqui, ela vai escutar a base lá da Trade Zone, o cara escuta. Ué? Me perdi dentro da própria base, tropa. Que isso? Platin. E essa aqui, galera, é aquela base lá de três paredes, tá, tropa? Que eu fiz em volta. A mesma base que eu mostrei pra vocês lá no vídeo, tá? Que eu trouxe o vídeo pra vocês aí. A base pra squad, tá? Beleza? Dei permissão pro Platin. Pro Platin. Pra você clicar no carro, galera. Porque não sabe também, galera. No carro tem como você dar permissão pra pessoa, tá, galera? O que vai mudar isso daí, galera? Quando o cara tiver na... Perdeu o carro no mapa, alguma coisa. Ele olhar no mapa, vai aparecer o carro pra ele, tá, galera? O carro em branquinho lá no mapa. Do mesmo jeito que aparece pra você que é o dono do carro, tá bom? Então, sempre que você estiver jogando com alguém, galera, se você tiver adicionado a pessoa ali, vai lá e dá permissão pra pessoa no carro também, tá? Caso a pessoa não tenha o próprio carro dela, tá? Pra que daí, galera, a pessoa vai fazer sala de cartão, esse tipo de coisa. A vez não apavor, ele está trocando PVP, esse tipo de coisa. Você até esquece que tá com... Onde você deixou o carro, daí você não consegue achar. Acho que ele vai morrer, quer ver? Sai daí, Bratinho, vai explodir. Falei que explodir, não quis escutar. E agora vamos raidar as portas aqui, eles vão ficar doido, ó. Colocar mais uma bomba ali, porquinho. Aí, agora eles vão apavorar de vez, ó. O baixo ainda vai raidar, ó. Fica tudo doido já. Meu Deus, vamos raidar, vamos raidar. Corre aqui, ajuda, acuda, Platino. Ah, Bratinho. Cuidado que explode, bem. Nossa, não é quebrado aqui. Agora foi na loucura os Platinovos. Agora eles ficam doidos. Isso que eu falo pra vocês, galera. Vocês têm que fazer muros, galera, na base. Tem que fazer muros. Não adianta fazer área de PVP se você não fizer muros na base. O cara entra pra dentro da sua base, ele usa a própria base de sua. O cara entra pra dentro da sua base, ele usa a própria base de sua, né? O cara da mão é igual eu basta a Platina e Fica, ó. Acho que nem fui eu que matei. Tomou só na testa, meu, hein? Trinta e sete na testa. Fala, mim. Foi chuva de trinta e sete na testa, meu Platinovos, coitado. Sai daí, Bratinho, deixa eu colocar a bomba. Beleza, quatro. Isso, vai lá. Vai, mostra a bomba. Atira, safado. Tá vendo que eu tô colocando a bomba e não sai da frente, Platinovski? Mas por onde é que eles estão entrando, galera? Porque eles vêm aqui por baixo. A base é bem bugada, olha isso. Meu Deus do céu, Platinovski. É, como eu falo pra você, galera, tem que fazer muro na sua base, galera, que se não o cara entra dentro da sua base e ele usa a própria base, sua própria área de PVP contra você mesmo. Tá, bamba? É, explodiu-se. Ixi, tá quase quebrando a parede. Que eu vou quebrar essa parede, troca. Aqui, ó. Então, galera, você faz o muro e coloca o rastreador, galera, nem que seja de 12. Aqueles rastreadorzinhos de 12, galera, coloca no muro da sua base pra não ter perigo de você tomar a raid pela sua própria base, galera. Fazer o muro na sua base, galera, ajuda muito, muito mesmo, galera. Nossa, abriu. Ixi, tá louco aqui, meu Deus. Ah, viu Maria? Tá tudo louco, galera. A porta aqui agora, eles não abrem a porta. Se eles abrirem a porta agora, eles tomam o famoso. Ah, mas eu acho que a base aqui era só um quadradinho, né, galera, eles aumentaram ela depois. Aí, por isso que tá meio defeito de qualquer jeito, assim, ó. Acho que foi isso mesmo. Oh, tem uns caras aqui fora trocando MP. Chegou mais um. Ih, caramba, o cara tá de QBZ, troca. Cadê você? Ah, lá, lá. Foi pra aqui, ó, você vem liberando, 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 só errei todos os tiros, pronto. A gente não respeitava bem. Respeita a leva dos tiros errados. Eu tô até acostumada de rude aqui, vai demorar um pouco. Vai, ó, troca. Vai atirando o próprio Platinho aqui, um amigo. Vai demorar, atirou no mini, né, tropa. Eu achei que fosse inimigo, né, Platinho? Vamos lá, vir aqui, né, bem. Porque trocar com o VP com vida vazio, não adianta, né, galera? Aí, o cara é de QBZ, galera. Ele deve estar com roupa de chil, né? Liberando, 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 liberando. Aí, tá com roupa de chil, galera. Tá arrancando 14. Nessa distância que arrancou, a fórmula arranca domingo 23, prova. Numino domino. Ele tá com roupa de chil e QBZ ainda por cima, aí, lascou. Vai, liberada, 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 liberada Meu Deus do céu, acerta um tiro, ó, pelo amor de Deus Nossa Senhora, tancou 12, pelo amor de Deus Vixe, tem outro aqui, meu Deus do céu, liberada, liberada, liberada Acerta um tiro, ó, pelo amor de Deus, acerta um tiro Eu não posso mirar, se eu mirar eu erro os tiros Eu não consigo acertar o botão e atirar Liberada, 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 liberada Eu vou botar, porque, se respeitar pro meu Socorro, tem o outro nas costas, é o QBZ, socorro lá Ah, QBZ é a pelona, viu Esse card QBZ vai levar todo mundo, ó Falei? Levou todo mundo Mas não tem importância não, vou voltar ali na base, vou trazer um adoso, galera Aí vou usar o planador, vou cair nas costas do Platinov, vai ser uma dosada na peça dele Tô aqui na base rapidinho Mas apesar ali, galera, independente se ele tá com roupa de estilo e QBZ Ele jogou bem demais, galera Jogou bem demais, bem mesmo E ele chegou e rushou, né, não ficou ele se escondindo Escondindo esse tipo de coisa atirando, né Ele pegou e rushou em nós Foi pra quem é dobo, hein Ih, morreu igual a bosta Me dá essa doze, Platinov Quer dizer, me dá essa QBZ, né, bem Falei que é da QBZ, ó Roupa de ferro, roupa de estilo, ó Falei, sabia que tava roupa de estilo, tropa Não tem lógica Aí a forma não faz nem costa Nesse QBZ, então não adianta nem atirar Só vai gastar munição, né Ó, agora tô com roupa de estilo e full ferro Platinov Ah, roupa de estilo, bem Muito obrigado pelo loot Bom, galera, então é isso aí Vou guardar o loot aqui na base dos platinosos E vamos... já vou sair do certo, tropa Então é isso, o vídeo vai ficando por aqui Valeu e fui Bom próximo